E aí galera, tranquilo? Aqui é o Isaac. Nesse vídeo eu vou mostrar todos os itens limitados do evento de Natal do Blochfruits e tudo que você precisa ter para conseguir completar o evento, beleza? Não é tão difícil, mas também não é tão fácil. Primeiramente você pode ver aí que o primeiro item é o chapéu do elfo e ele vale 250. O segundo é o chapéu do papai noel e ele vale 500 o dobro. E o último item é o trenor que é um barco, ele vale mil. E nesse outro NPC você pode ver que ele também foi a parte do evento. Nele você consegue comprar outras coisas, tipo aquele NPC do osso, só que ele é mais específico. Você consegue comprar 15 minutos de dobro XP. É meio caro, então eu recomendo que você junte bastante, depois que você comprar o evento. Nesse outro NPC você pode comprar 15 minutos de XP dobro, resetar status e trocar a raça. Esse aqui é o primeiro item, o chapéu do elfo. Ele precisa de 250 doces para você conseguir comprar. O segundo item é o chapéu do papai noel e é 500 doces. Eu não acho que nenhum dos dois vale a pena comprar. Eu acho que você deveria focar no trenor. Porque os status que eles dão são bem poucos. Esse é o trenor. Ele é bem bonito. Eu diria que você deveria ir atrás só desse trenor. Ele é a única coisa que vale a pena nesse evento. Beleza? Esse aqui é um teste de velocidade. Você pode ver que ele não fica muito atrás do barco de Game Pass. Tá precisando de ajuda? Não bora fruto de outros jogos? Entra lá no Discord. Tá aí na descrição. Beleza? Valeu aí. Agradeço ao Ed e ao Jonathan. Até a próxima, pessoal. Mais um jogo, mais um vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.